Fala pessoal, estamos aqui no laboratório e eu vim mostrar essa máquina aqui que vai... Na verdade ela entrou para fazer um diagnóstico, para ver se tinha algum problema, alguma coisa. Acabou que a gente não encontrou nada, só um aquecimento um pouco grande aqui na parte do processador, mas pode ser por conta de não fazer as limpezas periódicas. E aí o cliente decidiu então fazer um upgrade. A gente está aqui com o Ryzen 5 3600 e nós vamos para um Ryzen 7, esse modelo aqui que é o 5700X. Vai sair então esse que já está cansadinho, vai entrar um novo. Nós vamos aqui fazer a limpeza da máquina, né? Está um pouquinho suja, deixar tudo no jeito. E vamos adicionar um fãzinho de 120mm, a gente vai colocar ele aqui na parte de cima, como exaustor, para ajudar a tirar o ar quente da máquina. E vamos adicionar também, o Ryzen 7 não vem com cooler, né? E a gente já tinha passado para o cliente que era bom ele trocar o cooler box. E aí como ele trocou o processador, acabou que casou aí, nós vamos trocar o cooler box por air cooler. Vamos colocar um de torre aí de quatro fios de cobre, vai ficar bem bacana. Mais tarde a gente mostra a finalizada para vocês. E aí